Oi pessoal, eu tô aqui com vocês É, não sei, peraí, tá escuro? Não, tá bom Tá, corta, dá isso, tá gente Então, oi pessoal, eu tô aqui com vocês Pra quem me conhece, me chamou Bel Ou Isabel, só que eu gosto que me chamem de Bel Então, eu vim aqui Falar sobre o canal, que eu vou voltar Com ele, e ah, vocês Sempre falam isso, nunca volto, tal Gente, eu vou voltar sim Tanto é que eu peguei esse caderninho aqui Olha, que eu comprei e tal, tudo bonitinho E já tenho ideia de vídeos, tá Não vou mostrar, porque, né, é surpresa Os vídeos, tá, porque são Alguns aleatórios e tal Então, os vídeos vão ser Às vezes aleatórios, né, como eu acabei de falar Ou vlogs Desafios, aí às vezes eu posso trazer Algum amigo, algum Parejo, assim, pra gravar um vídeo comigo, sabe Então, é isso que eu ia falar Mesmo, mas então, né Gente, os vídeos vão ser De segunda Ou, segunda Ou, sábado Ou, sexta Vou gravar dois vídeos por semana Vou tentar, né Então, por favor, gente Deixa a ideia de vídeo aí embaixo Tipo, ah, você quer que eu poste tal coisa Eu tento fazer a tal coisa Que você vai falar no comentário Então, por favor, gente Deixa o comentário, alguma ideia Tá, então eu vou tentar postar Dois vídeos por semana Eu não sei ainda o horário Mas eu estou pensando em postar, tipo, vídeo Umas oito horas da noite Porque, como eu tenho escola e estudo de tarde Então, pra mim, é melhor Depois que eu estiver da escola Postar o vídeo Então, né Pra dar tempo de editar Arrumar tudo bonitinho Ver o vídeo Eu vou postar, acho que Umas oito horas do vídeo Não estou falando que é esse horário Estou só dando uma ideia Tá E esse vídeo Estou gravando hoje Só que o hoje está amanhã Então, eu não sei se vai sair no domingo Ou vai sair mesmo na segunda Que eu também estou decidindo Os dias que vai sair os vídeos E, gente Eu sei que eu estou falando muito rápido É porque eu estou com um pouco de vergonha Confesso, tá Porque faz tempo que eu não gravo vídeo Pensei que eu tinha um canal com a minha amiga Que, né Tinha bastante inscrito e tal Só que a gente perdeu a conta e tal Então, eu resolvi voltar com esse canal, né E eu sei que eu estou falando Meio rápido Mas ok, né Porque eu estou com vergonha, né Mas tá bom Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Tipo, ó Gente, não liga Tá que eu sou meio louca Meio confusa assim, sabe E eu sou super sincera, tá Pra quem não me conhece, tá E é isso Beijo pra todo mundo E falou